Jovens aparentemente alterados espancam um senhor indefeso. Este senhor não fez nada de errado. Zumbaram dele feito lixo. Filmaram-lhe sem o seu consentimento. Este é mais um caso de bullying. Em Moçambique, dois jovens indisciplinados decidiram provocar um homem que passava pela via pública. Zombaram dele e o espancaram. Para piorar filmaram tudo e o vídeo tornou-se público. Os internautas ficaram revoltados com esta situação. Olha aí o anão aí de vermelho, velho. Olha aí. Aaaaaah! 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 Faitá! Qual é a tua opinião?